É tão bom respirar o teu ar, Suspirar o amor por ti, Ter o teu calor, o teu sabor e só a ti. Eu dei, eu sei, tudo o que eu pude dar E foi por ti que amei, jurei, Nunca mais te querer largar. É nesta noite, vou conquistar contigo, Eu quero estar aqui, E nesta noite vou celebrar contigo, O nosso amor é assim. Eu já sei, sei que tu me queres, Sei que gostas de mim, E eu quero o teu amor, com o teu sabor e só a ti. Eu dei, eu sei, tudo o que eu pude dar E foi por ti que amei, jurei, nunca mais te querer largar. É nesta noite vou conquistar contigo, Eu quero estar aqui, Eu quero estar aqui, E nesta noite vou celebrar contigo, Eu quero estar aqui, Just come into my heart That's what I want, what I want That's what I want to take, girl Let's go E nesta noite vou conquistar Contigo Eu quero estar aqui E nesta noite vou celebrar Contigo O nosso amor é E nesta noite vou conquistar Contigo Eu quero estar aqui E nesta noite vou celebrar Contigo O nosso amor é Sim Say Once again Sou champion Listen O nosso amor é Sim O nosso amor é Seis O nosso amor é O nosso amor é O que é isso?